Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou apresentar pra vocês o novo MMORPG gratuito na Steam Blast Unleashed, tá? Que é lançamento, tá? Então como vocês sabem, quando tem um joguinho legal aí na Steam Epic e na Blizzard, que é principalmente gratuito, eu trago pro canal. Então eu acabei descobrindo esse vídeo hoje, já tô gravando. Lembrando que eu acabei de abrir o jogo, não configurei nada, pode ser que dê algum problema, mas vamos lá mostrar pra vocês, porque é gratuito galera. É só botar Blast Unleashed na Steam, aí você vai clicar lá pra participar da beta e já vai clicar pra baixar, pelo menos foi assim comigo. Aqui são as classes, né? Crusader, Berserk, Ranger, Mage e Priest. Geralmente nesses games de MMORPG eu gosto de jogar com Ranger, que eu só loco o alvo e fico atirando de longe, então vai ser aqui. Aí, elfo, male, ok. Aí, toda a sua graça, esperar carregar. Bom, eu vou aqui galera, não vou mudar muita coisa pra não perder tempo, tá? De 716, vamos ver se dá. Beleza, bora pro jogo, quero mais apresentar o game pra vocês. Aqui é a nossa seleção de personagens, tá? Se você reparar aqui no canto superior esquerdo tem o FPS. Tá no setado padrão, vamos ver se é o jogo pesado ou não. Options, o que que tem no Options aqui? Configurações. Bom, vou mostrar pra vocês aqui do jeito que tá no Hike, tá? E vamos jogar assim mesmo no Hike, vamos entrar no mundo aí. Lembrando que quando você abre o jogo, no launcher dele, pra você startar o game e ensine abrir, você tem como trocar o servidor, tá? Então eu entrei no norte-americano, que é o que tem menos pingue aqui, porque se eu não me engano tem da Europa e da Ásia. Então, norte-americano é o que a gente vai ter menos pingue aí. Bora pro jogo. Onde a luta enda. A black blade shall split the sky. A luminous will return to sow the seeds of shadow once more. Famine and decay will follow in her wake. And the lash of war will be unleashed. Cries of despair will fill the air. And herald the coming of the undying. An ancient seal will be broken. And an army of chaos shall rise from the breach. Only a bearer of the lantern may be able to hold darkness at the door. The die has been cast and luminous awoken. Before the goddess of darkness can conquer all. And find the fragments of the gods. Bem massa, né, galera? Ver que... Direção do jogo do art é bem... Caprichada, principalmente por ser um jogo gratuito, né? Ó, bonito pra caramba o jogo. Ok, tá com sensibilidade bem alta. Shift ele dá um dash. Beleza. Tab São as nossas coisas. Botão direito do mouse ele dá um ataque. Botão esquerdo faz o quê? Miri atira. Tem alguma missão aqui? F6. Premium benefits. Beleza. Vou configurar... Um cara morto aqui. Só vou configurar um negocinho aqui no menu porque tá 50 de FPS, pessoal. Vou baixar um pouquinho o gráfico. Bom, pessoal, coloquei no normal, tá? É bem pesadinho o jogo, mas tem uma opção very low ali que o jogo fica bem feio, mas fica com 200 de FPS. Mover a câmera, tá? O scroll do mouse. Do jeito a gente tem que seguir a luz. Rapid Shot. Beleza, botão esquerdo ele dá um ataque rápido. Ah, tem combo. Lá em cima. 4 botão esquerdo e 1 direito. 1, 2, 3, 4. Legal. Agora, 4 com o botão direito. Interessante, hein? Boa. Vamos seguir aqui. Tutorial, né? Control. Nossa, que estranho. Control que pula. Quando você chega perto do mob, você não precisa clicar no mob, ele já fica a mira automática. Deixa eu fazer o combo com o botão direito. 4 vezes. Nem precisou. Uma fogueira. O jogo é bem bonito, galera. Sprint, Shift. Ok. Recupere a vida. Pressione F1 quando tiver com a vida baixa. Usar as skills no 1, 2, 3 e 4. Entendi. A skill 1 ele dá esse mortal. A skill 2 ele... Joga esses arcos pra frente. Ah, tá aqui no baixo. No canto direito aqui da tela embaixo, galera. Tem as skills. Deixa eu ver o que que faz o 4. Não deu. 1. Sai, cara. Beleza. E o C faz. V. Quando ele tá com o shield, a gente usa a habilidade que tá no 1 ali, e já tira o escudo dele. O mob deu vida pra nós. Sai, cara. Sai, cara. Morto. Mais um aqui. Deveitos que o space, ok. Isso eu já sei. Eita. Como é que pegou isso? Bicho, é grande, hein. Ah, tá. Aquela barra verde embaixo da vida é como se fosse a mana do personagem. Ah, zerou ali as minhas flechas. Agora eu posso... Bem lagadinho de FPS. Nossa, ele me deu lentidão, velho. Me deu debuff ali de lentidão. Ai. Toma. Orc, guerreiro. Boa. Caramba, que é o tanto de mob. Caraca, que é o tamanho do mob, velho. Boss. Ué. Não vai se mexer, não? Ah. O scroll do mouse trava a câmera no... No alvo, tá, pessoal? Trava aqui, ó. Clicar o scroll do mouse e a bolinha. Ai. Ele meio que me congelou. Me petrificou. Ai. Caramba, que doido esse... A mecânica. Nossa. Caramba, cara. Sai de perto. Ele não tá deixando eu jogar, velho. Nossa, no último. Que eu ia fazer o combo. Eu não tô conseguindo desviar, cara. Que estranho. Deixa eu tô muito longe dele. Como é que eu me curo, velho? Eu ainda não descobri ainda. Ah, velho. O que é sério isso? Olha o dano desse bicho. Queria saber como é que eu me curo. Caramba, complicadinho, né, esse? Beleza. Espera carregar. Legal o jogo, mas eu nunca fui muito bom em MMA, pessoal. Tipo, o WoW, World of Warcraft, assim, tipo, é muita coisa acontecendo na tela. É meio complicado de se achar, tá ligado? No WoW eu só jogo de arqueiro porque é só travar a mira e ficar dando as habilidades. Mas isso aqui já é um pouco diferente. Você tem que meio que fazer os combos. Sei que tem muita gente que curte esse modo de jogo. Sonhos estranhos. Ah, foi só um sonho. Jornal. O que eu tenho que fazer? Tem um... Vamos ver. Telarion Island. Ilha de Telarion. Nossa, parece muito a... Cidade dos... Da aliança. Do... É aliança? Do Warcraft? Dos humanos lá? Interagir. Interagir. Ok, ok. Ir para o festival Teleus. Vamos. Nossa, matei o bicho. Sobe, cara. Ih, não quis subir. Bom. Colocar fogo. Segurar o botão F. Eu estou segurando. Boa. O que mais que você quer que eu faço? Nossa, está bem lagado. Até os NPC, né? Como é que pode? Eita. Mercado. Vamos exploradinho por aqui. Vamos ver o mapa. Travou? Ah, não. Já estava no máximo. É um clássico MMORPG, pessoal. É pesadinho, tá? Rodando a 40 de FPS aí. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Eu só queria mostrar para vocês mesmo. O que eu andei vendo que era um jogo gratuito. Sei que muita gente curte MMORPG. Então, esse é um jogo lançamento. Então, para quem curte, é muito bom já pegar o jogo e começar a jogar desde o início. Porque sempre no início tem eventos e coisas novas que o jogo te dá para te incentivar a jogar. E se você pegar um game desde o início para jogar, você já fica bom. Eu, particularmente, não curto muito MMORPG. Tipo, é muita informação e tal. Eu já gosto de um jogo mais objetivo. Mas vai ficando por aqui o vídeo. Só quis trazer para vocês, para quem curte, um joguinho gratuito na Steam. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se dá o like, se inscreve. Tchau, 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 tchau.